Olha, vocês vão acompanhar também o prefeito da cidade de Goiânia em exercício, Romário Policarpo. Ele sancionou a legislação que disciplina a transferência do decreto de construir, TDC. E a nossa repórter, Érica Lohane, esteve lá cobrindo essa transferência. Olá, Gleison Villela. Nós estamos aqui agora no Centro Administrativo Municipal, onde o prefeito, em exercício, Romário Policarpo, sancionou a nova lei de transferência do direito de construir, TDC, aprovada no último dia 19 de outubro, pelo Poder Legislativo Municipal. A lei é a segunda legislação complementar ao novo plano diretor de Goiânia, que entrou em vigor em 1º de setembro passado. Acompanhe agora a entrevista com o prefeito Romário. Prefeito, o que realmente muda nessa nova lei de transferência do direito de construir? Na verdade, essa é uma complementação do que já foi aprovado lá atrás no plano diretor. É um instrumento utilizado pela prefeitura de Goiânia, inclusive em áreas destinadas à preservação ambiental e construção de parques, onde a prefeitura dá um termo de direito de construção às pessoas donas dessas áreas, para que elas possam ceder essas áreas à prefeitura de Goiânia. Isso é importante não só na parte do meio ambiente, como também é importante para que novas construções possam ser autorizadas aqui na nossa capital. É um desdobramento do plano diretor que foi aprovado no meio do ano pela Câmara Municipal. Existem ainda outras leis a serem aprovadas e sancionadas, mas essa é uma das importantes também que a prefeitura nesse momento sanciona. Depois dessa nova lei aqui, qual que vai ser o próximo passo? Olha, o próximo passo agora é, obviamente, a publicação e, posteriormente, informar aí a sociedade goianiense das novas regras dessa lei do termo de direito de construção, a transferência de direito de construção. Agora são regras diferentes, regras agora que facilitaram para a população, facilitaram aqueles que empreendem na nossa cidade. Essas regras serão colocadas no sistema da prefeitura através da Secretaria de Planejamento e já nos próximos dias estarão valendo e a sociedade poderá ter mais facilidade para enfrentar esses temas aqui na nossa capital. Secretário Mago, com essa nova lei agora, qual que será o próximo passo? Bom, agora é a sanção, de fato, publicação no Diário Oficial, para que possa entrar em vigência, pois essa publicação no Diário Oficial, conforme a lei determina. É um momento oportuno, é muito feliz porque continua o trabalho feito desde a aprovação do plano diretor e uma lei complementar é extremamente importante para regular e, ao mesmo tempo, que traz para a sociedade goianiense a tranquilidade de continuar a crescer e de uma forma legal, organizada e conforme a Câmara Municipal aprovou e também, seguindo as determinações do prefeito, então, Rogério Cruz e agora, sancionada para o prefeito do exercício, Romário Policarpo. Então, muito feliz desse trabalho em parceria com a Câmara Municipal e, neste momento, o Poder Executivo e o Legislativo em conjunto fazem a diferença na construção da cidade de Goiânia. Famílias de baixa renda irão se beneficiar com essa nova lei? Com certeza, não só as famílias de baixa renda, mas toda a comunidade sociedade goianiense terá um grande incentivo, inclusive, para a construção das habitações, da construção civil, para que possa atender as pessoas com mais necessidade. É um planejamento que busca a inclusão social também, tanto para a construção de lares, habitações, de formação, que possa agregar valor para toda a comunidade goianiense. Secretário, quais são os benefícios que a cidade de Goiânia vai receber com esse novo benefício? Como o prefeito informou, as desapropriações que necessitam de uma indenização por parte da prefeitura vão ser possíveis através dessa atualização da transferência do direito de construir, conhecida como TDC. E, além disso, em áreas ambientais, para a construção de parques, pode ser feita também essa desapropriação através das TDCs, inclusive no nosso programa Macambirana e Kunz, que já é um programa conhecido por todos, que é também utilizado essa indenização através do TDC. Essa nova lei, ela muda alguma coisa a respeito da poluição do meio ambiente? Não, essa é uma possibilidade em recuperar áreas verdes para o município, áreas verdes que são particulares e, por muitas vezes, não recebendo o cuidado que precisa, a prefeitura tem a possibilidade de fazer essa desapropriação e tomar conta dessas áreas verdes para o município. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar! Olha, parabéns aí, né, ao prefeito em exercício, Romário Policarpo, todo secretariado ali, né? Eu creio que vai beneficiar algumas famílias também social que precisa e também em preservação também ao meio ambiente. Isso é muito importante para a nossa natureza e também para a cidade de Goiânia.